Música Eles encontraram milhares de irregularidades, até mortos receberam terras ou recursos do programa. Os auditores do Tribunal de Contas da União acharam entre os beneficiados da reforma agrária, que recebem terra e recursos, quase 62 mil empresários, 144 mil servidores públicos, quase 38 mil mortos e mais de mil políticos eleitos, 800 vereadores, quase 100 deputados estaduais, 69 vice-prefeitos, 4 prefeitos e 1 senador. Todos são proibidos, por lei, de entrar no programa de reforma agrária, que deveria atender famílias com renda de até 3 salários mínimos e que lidam diretamente com a terra. Os nomes suspeitos estão em sigilo até o fim do processo. A reforma agrária é apenas a distribuição justa da terra. A presidenta Dilma assumiu um compromisso de assentar 120 mil famílias até o final de seu mandato. Nós já estamos terminando o primeiro ano. Enquanto trabalhadores rurais passam muito tempo esperando por um lote, empresários, autoridades públicas e mortos receberam áreas do governo sem gastar um tostão. Na época, havia 76 mil lotes com indícios de fraude.